Desculpa pela má distribuição Com tanta riqueza pura e onde é que está Cadê sua fração? Com tanta riqueza pura e onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar E cadê a esmola que nós vamos sem perceber Que aquele abençoado poderia ter sido você Com tanta riqueza pura e onde é que está Cadê sua fração? Com tanta riqueza pura e onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar A fé me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar A fé me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso Vigia teu carro Te pedi trocados Engraja seus sapatos Se não é nossa culpa Nascemos já com uma pessoa Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza pura e onde é que está Cadê sua fração? Cadê sua fração? Até quando esperar A fé me ajoelhar A fé me ajoelhar Esperando a ajuda Com tanta riqueza E muito muito boas Ele está na noite em morro Com o blues Ele está na cabeça Intoxicado Ele não sabia que ele era Constipada Ele forçou a frow Ele forçou a estrade Mas no toilet seat Ele permanece Ele let out a shout As ele passou a dar E ele ficou a spingar Ele está na boca No drink, no blood Ele cortou a bar On a chip, tudo bem Ele sits in the dark E ele says, come to me I won't sleep He said, run to the man He can't sleep Like you normally can They're all They're all He takes greed When they make him laugh He had a hernia He can't stand up He can't lie flat The torment in his tummy Preventing that He can't sit down Can't go anywhere The devil in his belly Proven too much to bear You've got to go out And you've got to stay in What's it all about? It just can't win No chance of a bar For me to see the love of truth For me to see the love of truth For me to see the love of truth No one's seen Booney, ada, booney, ada, booney at the moon So what's it for? Booney, ada, booney, ada, booney at the moon He can't sneeze Like you normally can Booney, ada, booney at the moon Booney, ada, booney at the moon O que é isso? Ele chegou pra mim e falou Eu não gosto de skate não Aí eu falei É, a próxima vez que eu vier aqui Com certeza eu vou te ver andando de skate Eu acho que eu vou te ver e acho que eu vou te ver Eu acho que eu vou te ver Eu posso te ver Mas eu nunca fiz isso Eu não quero mais 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 Fui cagada, Furi! Fui cagada, hein? Fui cagada!